E cantar, e cantar, a beleza de ser um eterno aprendiz Ah meu Deus, eu sei, eu sei Que a vida devia ser bem melhor e será Mas isso não impede que eu repita É bonita, é bonita e é bonita E ver, e não terá demora de ser feliz Cantar, e cantar, e cantar, a beleza de ser um eterno aprendiz Ah meu Deus, eu sei Que a vida devia ser bem melhor e será Mas isso não impede que eu repita É bonita, é bonita e é bonita E a vida, e a vida o que é, diga lá meu irmão Ela é a batida de um coração Ela é uma doce ilusão Mas e a vida, ela é maravilha ou é sofrimento Ela é alegria ou lamento O que é, o que é meu irmão Há quem fale que a vida da gente é um nada no mundo É uma puta, é um tempo que nem dá um segundo Há quem fale que é um divino mistério profundo Eu sou o fruto criador Uma atitude repleta de amor Você diz que algo que é prazer Ele diz que a vida é viver Ela diz que a minha idade é morrer Pois amada não é e o verbo é sofrer Eu só sei que confio na moça e na moça Eu ponho a força da fé Nós somos nós que fazemos a vida Como poder ou poder ou quiser Sempre... Quero que vean esto Se nos acaba de ponchar la llanta Pero, pues, está bien Hola, familia Pues, ya estamos en camino O estábamos en camino A nuestro hogar Pero, pues, eso pasó Y ahorita estamos, no sé Pero vean, no hay nada Literalmente, este es Mi paisaje Y acabamos de tomar una foto ahí Cool Vean, que bonito Y acabamos de tomar Hola, familia Pues, realmente no grabé mucho Porque me dormí la mayoría del viaje Pero, como ya pueden ver O tal vez no Ya estamos en la casa, gracias a Dios Son las 12.41 Y estoy muerta Creo que en todos los videos digo que estoy súper cansada Y, pues, nada más Eso fue todo Espero que les haya gustado mucho Mis pequeñas Grandes vacaciones Y fueron mis primeras dos semanas en Brasil Y estuvieron bien La aventura va a seguir Y eso va a ser más emocionante Gracias por acompañarme estas dos semanas Si te gustó el video Dale manita arriba Y dale mucho amor Y suscríbete 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 Y, no sé Diviértete Así Si te suscribes Vas a poder ver mis videos Y nos vamos a poder conocer O si eres ya de mi familia Pues ya me conoces Hola familia Bueno Hoy vamos a ir a Toledo Que es una ciudad que está A una hora Fiesta Fiesta Y vamos a ir a una fiesta Que es como comida así Que se llama Porco en la ruleta Porco en la ruleta En español Y, eh Ahora estoy con mi amigo Que es de Alemania Say hi Jan Y, eh Claudio Y Claudio Que va a ser la persona Que nos va a llevar a Toledo El día de hoy Y, pues, nada Vamos a ir ahorita Vamos en camino Es aproximadamente Una hora y media Una hora, creo yo Si no Está a una hora Sí Una hora Y, nos vemos allá Familiar Creo que tal vez no me puedan escuchar Pero bueno Acabamos de llegar Y, eh Vamos a comer puerco Porque, pues, es lo único que hay Y, vamos Vamos Estoy con Luisa Que es de Finlandia Y Lina Que es de Alemania Igual Y nos estamos muriendo de calor Pero Todo bien hasta el momento No, no Eu não gravarei depois porque iveu e o clima estava feo E estive assim de subirme ao helicóptero e já não pude por o clima Nos cancelaram, mas agora eu estou em casa e estou comendo Um rico pastelito de brigadeiro com lechera e não sei o que mais, acho que chocolate blanco E um de carne que já quase não vai existir mais Estou ótimo quando fiz uma sinta nova Isso estava mais legal ainda, isso é muito bonito E, bom, isso é tudo Se gostou do vídeo, dêem muitas manitas arriba e muito amor E se inscreve-se abaixo, é gratis e pode seguir minhas aventuras Isso é tudo por hoje E perdoem minhas greñas, mas me dormi no caminho Os amo, família Bye Aplausos 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 Aplausos